Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos ver o que o Revisto Oeste tem de notícia, notícia bombástica, o Barbudinho, naquela famosa, eu lembrei o ditado aqui agora, né? Sinuca de Bico com seu amiguinho que ele trouxe aqui assim que ele foi vencedor, né? Porque coincidências, não apenas coincidências, né? Coincidências acontecem. O 51, não sei o que lá, por cento, né? Em todos os lugares aí que esse tipo de regime é adotado, acontece nessa pegada aí. 51, não sei o que, 51, não sei o que. E aí, lá no discurso do madurecido, ele defendendo a dona Cracia, o cara perdeu de lavada e pagando de defensor de dona Cracia, né? É complicado. Amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, botão aí abaixo escrito inscreva-se e vamos para mais um vídeo. Até o momento, Lula, na tentativa de ganhar tempo diante da farsa eleitoral na Venezuela, ainda não se manifestou a respeito da reeleição de Nicolás Maduro. No entanto, em 2013, o petista pediu votos para o ditador durante a campanha eleitoral para a presidência da Venezuela. Nos oito anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das relações exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Demos passos conjuntos nessa direção e estou seguro que Maduro, como presidente, será capaz de realizar esta meta de Chávez. A decisão de escolher um novo presidente caberá exclusivamente ao povo venezuelano. Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar meu testemunho em nome do futuro deste país tão querido do povo brasileiro. Na ocasião, Nicolás Maduro visitou a então presidente Dilma Rousseff em Brasília. À imprensa brasileira, o ditador disse que teve um banho de sabedoria durante uma conversa com Lula. Além disso, ele disse que via Lula como um pai. Já no ano passado, Lula recebeu Nicolás Maduro no Palácio do Planalto e disse que a Venezuela é vítima de uma narrativa de antidemocracia e autoritarismo. Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu vou em um lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das quantas. Então, é preciso que você construa a sua narrativa. E eu acho que, por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É, efetivamente, inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. Deixa eu jogar essa para o Caut, que o Oeste não esquece, nem o brasileiro esquece aqui ligado em Oeste sem filtro, né, Caut? A questão é que a lua de mel aí entre Maduro e o presidente Lula parece que se desgastou aí nos últimos dias. Vale a gente lembrar, comentamos aqui na semana passada, que o Lula disse que ficou assustado com a declaração do Maduro, que disse que se não ganhasse as eleições haveria banho de sangue e guerra civil na Venezuela. Maduro responde, manda recado para o brasileiro e diz que vai tomar um chá de camomila, vai se acalmar sem citar diretamente. O presidente e o pai, exatamente, como bem lembrou o Augusto, mandou o pai tomar um chá. E agora, a situação está complicada aí na relação dos dois, né? Bom, Paulo, assim, o Lula passou de ser de pai dos pobres a pai de ditadores, né? Pai de ditadores, tio de invasores de terra como o ST, avô de cara que rouba celular e que só quer tomar uma cervejinha. Que bela descendência, né? Que o nosso presidente está jogando o mundo afora, né? Mas, enfim, não, o Lula falando, assim, a gente não sabe, nunca sabe se ele está declarando guerra à verdade ou ele está fazendo concorrência ao ridículo ou ambas as coisas, né? Porque não é possível que ele, toda vez que fala alguma coisa, a gente tem que segurar os músculos faciais para evitar expressões de desgosto, né? Primeiramente, é ridículo tudo aquilo que o Lula está falando sobre a Venezuela. Aliás, só um pequeno passo para trás, Paula. É interessante, estava escutando o Maduro falando, é interessante perceber que as mesmas palavras que o Maduro usou nesse momento para declarar vitória, são as mesmas palavras que a esquerda do Brasil utiliza. É luta contra o fascismo, é oposição que é golpista, com X, né? Como se fala aqui na televisão lá do Rio de Janeiro. São sempre os opositores que querem deixar a esquerda fora do poder de forma irregular, né? São os conservadores, etc. Então, todo mundo, a mesma linguagem, a mesma retórica utilizada pela esquerda no Brasil é utilizada pelo Maduro lá na Venezuela. E já isso deveria deixar a gente aqui no Brasil bastante preocupado, porque, como o Silvio justamente falou, a esquerda chega ao poder pelo voto, mas não sai do poder pelo voto, né? Então, já a linguagem é a mesma. Mas, além disso, acaba de chegar a notícia que o Maduro decidiu, ameaçou, com seis anos de prisão, qualquer pessoa que conteste, que ouse contestar o resultado do voto. Também é uma semelhança muito parecida, algo muito parecido com aquilo que está acontecendo no Brasil, onde qualquer contestação daquilo que aconteceu em 2022 é diretamente cadeia, é papuda. Então, assim, aquilo que a gente está vendo na Venezuela tem assombrosas similaridades com aquilo que a gente está vendo acontecendo no Brasil, até na linguagem. A gente sabe que a esquerda no Brasil não brilha por vocabulário, porque dos dois neurônios que funcionam, nenhum dos dois ativa a parte da linguagem, do dicionário deles, né? Então, até a retórica, até as palavras são as mesmas. Agora, só para terminar, temos que lembrar dois pontos. Primeiro, a Venezuela é um país que está devendo dinheiro ao Brasil. E em nenhum momento, em seu ano e meio, o Lula foi lá e cobrou esse dinheiro, estamos falando de cerca de 12 bilhões e meio de reais, mais ou menos, que a Venezuela deve para o Brasil. E se a Venezuela colapsar com mais um governo Maduro, esse dinheiro dos brasileiros, o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, jamais voltará para os cofres públicos brasileiros. Mas, além disso, se a Venezuela entrar em colapso por causa da vontade do Maduro de não sair do poder, porque é exatamente como Augusto falou, se o Maduro deixar o poder, na melhor das hipóteses, ele é preso, na pior das hipóteses, ele faz a fim de Nicolai Ceauzescu, que foi o ditador comunista da Romênia. Inclusive, era considerado pela imprensa ocidental, a imprensa do mundo livre de esquerda, era considerado o ditador mais light, mais humano do todo bloco comunista, porque cada país comunista tinha o seu ditador. A Bulgária tinha o seu, a Albânia tinha o seu, a Iugoslávia tinha o Tito, a Polônia tinha o seu, a Romênia tinha o Nicolai Ceauzescu, o mais humano de todos. O dia seguinte, que o governo comunista acabou na Romênia, pegaram ele e a mulher, fizeram um processo que durou meia hora de militares, levaram para o pátio do quartal e fuzilaram os caras. Fuzilaram ele e a mulher dele. E, somariamente, é aquilo que o Nicolás Maduro teme que vai acontecer com ele, e vai acontecer. Não se esquece, o povo venezuelano não pode esquecer 25 anos de torturas, de desaparecimentos, de 80% da população que passa fome, fome, de censura contra a imprensa. Na Venezuela, não tem nem papel higiênico para as pessoas. Isso não se esquece. Os venezuelanos são mais de 30 milhões de pessoas que estão sendo torturados diuturnamente por um ditador e por uma gangue, que são um bando de gangsters terroristas, porque eles ajudam a esbolar, inclusive, aqui na América do Sul. São ligados ao Irã, são narcotraficantes, são ligados às Farc na Colômbia. Sobrinhos do Nicolás Maduro foram presos nos Estados Unidos por narcotráfico. A maioria dos generais venezuelanos, e a Venezuela tem mais generais do que soldados, daqui a pouco todo mundo é nomeado general lá, e todo mundo tem o papel para traficar drogas. Aquilo ali é o narco-estado que deveria ter o seu regime acabado há muito tempo atrás. E o maior aliado nesse narco-estado terrorista e genocida que temos do lado é o Brasil. E o Brasil se recusa a dizer que na Venezuela houve fraude. Ou seja, o Brasil está sendo cúmplice da fome de um povo, do tráfico de drogas internacional e da tortura de milhões de pessoas por parte do ditador obeso, como o caso é o Nicolás Maduro. Então, é de fato vergonhoso aquilo que está acontecendo hoje no Brasil, que não tem a coragem de enfrentar aquilo. Inclusive, países como o Chile, que são de esquerda, estão tendo, agora acaba de ver a notícia, o Maduro não mandou expulsar os diplomatas de países da América Latina que não reconheceram a sua eleição. O Chile é um país de esquerda e teve mais coragem do que o Brasil. Deixa eu aproveitar, Piotr, o que disse o Caut no final do comentário, da resistência do Brasil, da dificuldade do Brasil em contestar as eleições na Venezuela. O Caut lembrou bem que a Venezuela deve bilhões ao Brasil. Esse também é um fator que você acha que pesa na dificuldade do Palácio do Planalto se posicionar nesse caso? Não acho que o governo está preocupado em receber o dinheiro que é do BNDES. Foi via BNDES para a construção de porto e tudo mais, uma série de coisas, acho que o metrô de Caracas, o porto foi em Cuba, do metrô de Caracas, teve também uma parceria com refinaria. Não acho que é esse o problema, não. Até porque isso é um dinheiro do BNDES. Claro que se viesse, obviamente, parte do que o BNDES recupera, ele tem que repassar para o Tesouro, resolveria parte do fiscal negativo do governo. Mas não acho que seja esse o problema, não. O problema do Lula é narrativa. Ele perdeu uma narrativa e ele está também desesperado. O discurso que ele fez no sábado, de como o Augusto lembrou aqui, comemoração, balanço de um ano e meio, balanço de um ano e meio é aniversário de 11 meses. Não existe, entendeu? Mas não é esse o problema, não. É o Lula não tem para onde correr. Hoje ele sabe que não tem lugar na Europa, não tem lugar... A China recebe com as ressalvas chinesas, porque ninguém sabe exatamente até onde vai o interesse da China. A Rússia é um problema de um país em guerra. Os Estados Unidos não têm reciprocidade mais com o Brasil. O continente sul-americano, sobretudo, o Cone Sul tem restrições ao Lula hoje. É perda de narrativa. Não é a questão financeira do BNDES, não. Silvio, uma informação aqui que acaba de chegar, enquanto o Piotr comentava. Venezuela anunciou a retirada de diplomatas de sete países latinos. A gente segue apurando a informação de agora há pouco. É, parece que Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, República Dominicana, Uruguai e Panamá. O discurso oficial é que eles foram acusados de estar subordinados aos Estados Unidos num complô contra a Venezuela. Pois é, de novo. E, olha, vamos voltar aqui no comentário anterior num ponto que é importante. O Nicolás Maduro, ele deu um passo equivocado para os próprios aliados dele, porque aonde ele vai se refugiar no planeta? Para quem ele vai correr? É preciso fazer cálculo. Ele não fez o cálculo no amanhã. Ele fez o cálculo errado. Os aliados dele, aqui, nos países cucarátios, como a gente diz, no Foro de São Paulo, é quem poderiam sustentar. Inclusive o Brasil poderiam sustentar tudo isso. Mas ele resolveu abrir mão desse apoio. Ele resolveu rifar esse pessoal. Ele está se isolando. Se isolando num continente que, lá na frente, daqui a poucos meses, pode ter Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. A situação dele vai piorar ainda mais. Erro de cálculo. Vai custar muito caro. A gente volta, Piotr, naquele ponto da vitória de Pirro. E eu tenho certeza que Nicolás Maduro não vai permanecer seis anos à frente da Venezuela. Não vai. Porque a verdade se impõe. Porque as coisas acontecem a despeito de determinadas paixões. A despeito de determinadas vontades individuais. Ele agiu sozinho. Talvez ele vá se dar mal. Talvez não. Ele vai se dar mal. Bom, Piotr, deixa eu acrescentar aqui uma informação a essa notícia que nós acabamos de trazer, que a Venezuela anunciou a retirada de diplomatas de sete países latino-americanos. E segundo o Ministério das Relações Exteriores venezuelano, eles foram considerados, a decisão foi tomada pela Venezuela porque a posição desses governos, abro aspas, é que atenta contra a democracia, a soberania nacional, fecho aspas. Não é atentar contra a soberania, eles só não reconhecem o resultado de uma eleição tumultuada e evada de irregularidades. Atentar contra a soberania invadiu o país. Ninguém invadiu a Venezuela. Aliás, ela se fechou. De novo, ele estica a corda, ele estica a corda. Ele está parado nos anos 20 num negócio que... Qual vai ser o futuro da Venezuela? Eu tinha feito a menção à China e à Rússia. A Rússia recentemente mandou navios de guerra para fazer uma visita a Cuba. Acho que também a própria Venezuela. A China tem todo um interesse, uma proximidade com a Venezuela. O Irã mandou navios aqui para o Cone Sul. Uma vitória. Neste momento, no final do ano, de Donald Trump, a China perde o interesse porque é o tipo de briga que para ela não interessa, tão longe de casa, tão longe do território chinês. A Rússia tem preocupações maiores lá, sobretudo nos países que são vizinhos. A questão ucraniana é o que importa para a Rússia hoje. A Venezuela vai ficar mais isolada, inclusive, desses aliados de ocasião nesse momento, que estão apenas marcando posição e afrontando os Estados Unidos. Não tem nada disso, afrontando a lógica democrática que tem no Ocidente. Ponto. Não é caso de apoio etéreo, não. Imagina que a Rússia vai se desgastar internacionalmente por causa da Venezuela, de Maduro. A China, por exemplo, que é extremamente pragmática, vai além nesse ponto? Jamais. Isso tem prazo de validade. Aliás, a esquerda como um todo latino-americano, essa esquerda do Foro de São Paulo, tem prazo de validade. E já venceu. Piotr, enquanto você comentava, nós exibíamos aí imagens, está aí, da destruição de uma estátua de Hugo Chávez na cidade venezuelana de Coro, no dia de hoje, nessa segunda-feira. E o Uraff começou assim, derrubando as estátuas de Saddam Hussein. Aliás, sempre começa assim com ditadores, porque eles são todos grandiloquentes, tem uma vaidade do tamanho do universo, eles fazem estátuas ali. Está ali, essa imagem aqui. É o que o Augusto se referia há pouco. Aquela coisa dos anos 80, ele poderia se refugiar, mas vai se refugiar aonde? Como o Silvio fez menção aqui, não tem mais espaço para ele no mundo. E ali, no país dele, estão derrubando a estátua. Falando em refugiados, na Embaixada da Argentina, tem seis colaboradores da líder opositora e venezuelana, Maria Corina Machado, refugiados na Embaixada Argentina. E a nossa nota do Ministério das Relações Exteriores saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral. Acho que as imagens falam por si, né? A Tamara, acho que nunca passou tanta vergonha assim, né? É um vexame. Bom, pessoal, é isso aí, né? Com muita tristeza que nós estamos juntamente com o povo da Venezuela e não acreditaram em tudo que está acontecendo. Eu não só acreditava, como eu acho estranho que eles aceitaram participar, né? Isso é que eu acho estranho, porque eles sabiam, gente. Eles sabiam que isso ia acontecer. Não quero falar aqui de teoria da conspiração, essas coisas. Mas eu fico assustado porque eles sabiam que ia dar isso. Aí você fica, mas será que existe esse complô? O que entre aqui e lá resistiu? Resistiu, ó. Eu imagino, eu imagino. E aí, companheiro? Beleza, meu companheiro? Bom, companheiro, como você me disse para eu criar uma narrativa, né? Eu vou criar uma narrativa aqui. O que vai afetar vocês aí, que eu vou falar das maquininhas aí? Eu falando das maquininhas aí, automaticamente vocês não vão precisar mandar ninguém para observar aqui, porque aí você vai falar que eu estou errado, que eu estou atentada, aquela conversa, né? Que se eu estou desconfiando de vocês aí, vocês também não vão querer vir aqui. Boa narrativa, companheiro? Boa demais, companheiro. Essa narrativa aí é da boa, viu, companheiro? Não, não tinha pensado numa coisa dessa. Eu já estava aqui já pensando o que eu ia dizer lá em casa após ter acontecido isso e eu ter ido aí observar, companheiro, você me salvou. Ah, beleza, companheiro. Eu vou falar aqui as bobeiras aqui, mas não liga não, hein? Nós somos amigos. Dispois, dispõe nós conversa. Ah, beleza, companheiro. Boa, boa narrativa. É o que eu imagino. Eu não posso imaginar que lá entre eles, não quero imaginar que sejam opositores. É uma coisa, mas parece o que aceitar participar de uma coisa que está muito na cara, mas muito na cara que não ia dar certo. Aí você aceitando participar, você altamente confessa que o processo lá é nonalacrático. Entendendo? Esse negócio de crático aí que eles tanto falam. Porque se você aceita, você sabendo que vai dar ruim, você está sendo cúmplice. Então, se ninguém aceitasse ir às paradas com ele também, né? Tem a hipótese de que se ninguém aceitasse, ele ia criar um personagem, né? Ele ia criar um personagem para ele ganhar desse personagem também. Não ia... É, tem essa, né? Pode ser que não ia adiantar nada também, né? Nesse caso aí. Mas que é muito louco. Esse negócio é muito louco, né? Vamos torcer para que haja uma reviravolta, né? Depois desse vídeo aí que a gente assistiu, jornalista falando que pode dar ruim. Vamos ver. Vamos ver que ele não cega aos seus seis anos, né? É o sonho. Sonho de muita gente. Muita gente sonha com as coisas bem sinistras com esse cara aí, né? Algumas pessoas têm uns sonhos sinistros com ele. Principalmente os moradores lá, né? Com o Paredão, El Paredão, né? El... Muita pessoa tem esses sonhos aí. E o cara já estando multimilionário, será que vale a pena ele arriscar? Eu acho que ele apostou muito alto, né? Mas todos eles não enxergam mais, né? Eles não conseguem enxergar mais a realidade ali. Na cara deles. Alguém pode se infiltrar, ir lá e... De revolta. Pode... Pode muito bem, né? Em meio a milhões de pessoas. Alguma dessas milhões de pessoas aí pode... Tentar fazer alguma coisa. Por esse motivo, eu acho que... Eu não... Teria coragem. Não conseguiria dormir. Mas se eu estivesse fazendo uma coisa dessa, eu... Aproveitaria a oportunidade pra dar no pé.